E aí tio Elisa? Tudo bem? Fazendo o que aí? Partindo aqui a melancia, nós deliciar ela agora. E quem tá do lado do senhor aí? Mariano Tomé. Mariano? Tomé. Borges Mendes. Por que Tomé? Porque o nosso avô era o Raquim Tomé. Ah, deixa eu ir mais pra trás aqui pra pegar o cenário, ó. E o nosso país chamava o Raquim Tomé também. Ah, tá. Ai, que delícia. Olha isso. Olha isso, é boa, hein. Olha a galinha que é esse sim, né, tá. Gostou? E aí, Mariano? A gente quer dar umas caçadas mesmo. E aí, oi, já encostou. Tá tendo caça. Mas se eu mandar, tu buscar uma ferramenta, tu vem? Mas já leva logo. E é? O que que é esse negócio da ferramenta aí? É que tem uma vez que eu vim e não achava, achava aí, não chegou, tá, deitava aquele pé no portão. Como, mas conta essa história, como é que foi, tio? Rapaz, nós estávamos lá no mato caçando. Aí o cachorro primeiro pegou um peba, aí depois enracou outro buraco. Aí o carro andou lá de enxadeca e não dava certo, porque o bicho era assim no morro. Entrava assim pra dentro do morro, tinha pedra e só ele lá arranca. Aí eu digo, Mariano, tu se acha que é ele lá em casa buscar uma alavanca? O senhor falou pra ele? Foi. Falou, vai lá buscar o quê? Alavanca. Olha a galinha querendo comer, menacir. Tem umas três, eu digo, rapaz, Mariano, olhar tu não vai se perder quando tu vinha, tu dá uns gritos, mas eu gritar pra tu saber onde é que eu tô. Tá bom. Aí passou, passou, e eu cavando lá esse peba lá com enxadeca. E ele vem lá pra cá, e o que é que o lado dava um grito, mas ele ficava talizado onde eu tava. Pois aí, rapaz, nesse antitempo o cachorro foi e pegou um tatu. Quando eu tava cavando buraco lá, pegou um tatu, fui lá buscar. Aí os cachorro foi e pegou lá e saíram no mundo aí com esse tatu, carregando. Sei que sumiram com esse tatu, ninguém achou mais não. Aí passou, e passou, e passou, e nada desse de Mariano aparecer, né? O tempo foi passando. Foi passando. Demorou pra caramba. Demorou pra caramba. Aí o menino, vou lá, vou lá ver se ele não se perdeu. Joga isso aí pra ele, joga pra ele. Pois aí. Cheguei aqui, bem deitadão, hein, roncando. Roncando aí, dormindo bem aí. A galinha. Rapaz, Mariano, tu tá aí, tu deixou só rindo, mas não mais, Mariano. E tá aí dormindo. Foi, eu nasci a charla, aí eu deitei aqui e fui dormir. Digo, e aí, como era que eu ia ficar sabendo se tu tava aqui dormindo, se eu não tenho aqui? Ele deitou aqui na frente, aqui? Tinha um potão aqui. E tava roncando? Tive o chinelo do tabiceiro. O chinelo é uma bota. Eu tava com uma bota aí que eu trouxe. E aí, tu não se preocupa com ele lá no mato sozinho, não? Depois eu alumei a ratoala na terra, né, assim, pra ver se tu via. Não vai ver, não. Ó, pai, que companheiro que você é, hein? Vem buscar a ferramenta e capota aqui, dormindo. Mas aí, só ao invés de ir lá avisar, só dorme aqui na frente da casa. Mas eu pensei, eu disse, eu vou demorar aquilo e ele vai vir embora, filho. Tá doido. É isso aí. Dá uma melancia pra mim aí, tio, por favor. As galinhas vão bicar essa melancia toda aí. Ó o perigoso, ó o perigoso. Perigoso é o cachorrinho aí, ó. É isso aí. Que companheiro é o senhor, hein, pai? Vem pegar a ferramenta e cai dormindo aqui no... Eu não achei a chave. Tá certo, então. A palavra... Chamar a senhora dele, ela ia levantar a seja, eu digo. Eu não chamar, não vou também. Isso era de noite, então? Você estava caçando de madrugada. Já era de madrugada, nessas alturas já era mais de uma hora já, homem. É. Eu pensei, pra mim, lá sem a coisa, eu vou ter que esperar ele por aqui. As galinhas, as galinhas. Aquela ali, ó. Aquela ali nasceu desse jeito, viu, minha gente? Ó lá. Toda pelada ela nasceu. Mas aqui é outro, não é aquele lá que tinha lá aqui, não, não? Aqui é. É o meu. É outro. É o outro. É, então, é isso aí. Mesmo um creche, não. Tá cheio de minhas, outro creche, não. É isso aí. Vamos terminar aqui com uma paisagem aqui, minha gente, ó. Olha aí que lindo. Vamos lá com a paisagem aqui. Estamos aqui no Piauí, ó. Piauí Picos. Olha o sol lá. Daqui a pouco ele desce. Daqui a pouco ele se põe. Bora. Bora. Bora, 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 bora. Essa galinha aqui, hein. Essa ficou bonita, hein. Isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.